Aí faz toda a diferença. Entrai por suas portas. Você já reparou como muitos não entram? Primeiro, muitos não entram. Segundo, às vezes aceitam entrar. Mas é entrar pela ideia do outro, pelo convite de alguém, entrar para atender, para ficar livre da pressão, só para satisfazer um contexto e aliviar a pressão sobre mim. Mas, muitas vezes eu não estou disposto a entrar pelas portas dele, pelas suas portas. Aqui há um convite interessante, que é entrar com a alma. Entrar por suas portas significa entrar decidido. Eu decido entrar em Deus. Eu decido me aproximar de Deus. Eu aceito estar com Deus. Eu quero estar com Deus. São as minhas próprias pernas. É a minha própria vontade. É a minha própria decisão. Então, sou eu que quero e sou eu que vou e sou eu que assim decido. Eu entro por suas portas. Aí faz toda a diferença. E o convite é simples. Entrai por suas portas. O convite é... Não se desculpe, não se desvie, não se engane, não arrume desculpas, não fique atendendo os outros. Faça por si, faça para ti, faça porque você quer. Eu quero Jesus. E você? Senhor Jesus, eu confio. Eu espero em vós. Amém. 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 Obrigado.